De acordo com o Monthly Oil Market Report, divulgado nesta quinta-feira pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a produção petrolífera nacional situou-se nos 1,411 milhões de barris por dia, em setembro deste ano. Este valor compara com os 1,387 milhões de barris por dia do mês anterior, representando um aumento de 24 mil barris por dia. O Banco Mundial reviu em baixa a previsão de crescimento para a economia de Angola, antecipando agora uma expansão de 0,7% este ano, 0,3 pontos percentuais abaixo da estimativa feita em abril. Segundo as contas monetárias do BNA, publicadas ontem, as reservas internacionais brutas, RIP, do país, subiram 3% em agosto para 16,1 mil milhões de dólares, influenciadas pelo aumento de 3% na conta do BNA e de 1% na conta única do Tesouro em moeda estrangeira e nas reservas obrigatórias dos bancos em moeda estrangeira. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou uma variação, situando-se nos 392,071 para o dólar e nos 432,375 para o euro. O barril de Brent, negociado em Londres, subiu 1,34% para 59,10 dólares, somando a segunda sessão consecutiva de ganhos. Segundo o Monthly Oil Market Report, divulgado ontem, a OPEP cortou cerca de 1,3 milhões de barris de petróleo por dia, na sua produção de setembro, indicando que o cartel se mantém comprometido com os cortes de oferta acordados anteriormente. As principais bolsas europeias e norte-americanas encerraram ontem a subir, evidenciando um certo otimismo depois do presidente norte-americano ter dado sinais de que seriam dados passos significativos durante a ronda de negociações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.